Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Wendel. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre quais cartões da cooperativa Cicobi dão acesso limitado a salas VIP via Lounge Key, tá? Tô gravando aí uma seleção, uma série de vídeos sobre isso, sobre esse tema, ou seja, entidades financeiras que fornecem cartão de crédito e consequentemente um dos benefícios seria o acesso aí a sala VIP via Lounge Key. Então eu tô trazendo pra vocês, já tem de vários bancos, vários, vários bancos, agora também tô trazendo das cooperativas, fechou? Bora lá então, perdeu um antes de mais nada, lógico, não se esquece, se inscreve aqui no canal, se ficou alguma dúvida, alguma questão, comenta aqui embaixo e também curte o vídeo. Por quê? Essas ações grátis, coisa de graça pra você fazer, ajuda aqui o canal a impulsionar esse vídeo pra mais pessoas aí que não sabem o que querem aprender, que querem compreender esse tema, esse assunto, então eu acho bem válido aí uma troca bem bacana, até porque as pessoas acabam entendendo, né? Tem gente que tem um cartão e não sabe do benefício, de fato, mas enfim, bora lá então, agradeça aí todo mundo que puder ajudar, tá? É o cartão, o nome do cartão é o cartão Cicobi Merit Mastercard Black. Só pelo nome já dá pra entender então que é um cartão de bandeira Mastercard, categoria mais alta que seria a categoria Black, tá? É um cartão que pontua 2.2, aliás, ele pontua 2.2 pontos por dólar gasto, indo diretamente para o programa de fidelidade Coopera, tá? Ele também é um cartão, naturalmente por a gente estar listando ele aqui, que dá acesso ilimitado à sala VIP, via lá onde que, pro portador do cartão, titular do cartão e também pra um convidado. Ou seja, se eu tiver esse cartão, eu vou, posso entrar com o convidado, com o acompanhante. Viajei de novo, posso entrar com o convidado ou com o acompanhante, né? Enfim, uma única pessoa seria eu e mais uma pessoa, tá? E pelo fato dele então ser um cartão de bandeira Mastercard, categoria Black, ele também vai oferecer acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard, que fica ali no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, tá? Basicamente, esse aqui é o único cartão da cooperativa Cicobi que oferece esse benefício, pelo menos, lógico, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então, espero que eu tenha esclarecido pra vocês. Se você ficou alguma dúvida, inclusive, sobre, ah, eu tenho conta no Santander, eu tenho conta no Bradesco, eu tenho conta no, 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 sei lá, em qualquer outro banco, enfim, Banco do Brasil, qual cartão que oferece esses benefícios, já tem vídeo gravado, só confira aqui no canal, tá? Vai aparecer sugestões no final do vídeo, de playlist de vídeo pra você assistir, sugestão no card em algum lugar aqui em cima também vai aparecer. E na descrição do vídeo também tem sugestões aí, sempre relacionado a esse tema aí de pontos, milhas, bancos digitais, bancos nacionais, bancos internacionais, pra você ter conta em dólar, conta em euro, comprar moeda, né? Ou seja, comprar dólar, comprar euro, comprar outras moedas, enfim, tá? Todo esse mundo, assim, de viagem, de modo geral, seja viagem a negócios ou turismo, a gente, enfim, vou trazer aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido, não se esquece de se inscrever, comentar e curtir o vídeo. A gente se vê no próximo, que inclusive é depois de amanhã, tá? Porque tá sendo vídeo de assim, de não. Fechou, até mais. E até depois de amanhã, porque no vídeo passado eu errei, eu falei até amanhã. Não, não, até depois de amanhã, fechou, é nóis.